A partir do momento que você achou empresas que vão te fornecer esse tipo de serviço, esse tipo de solução, é entrar na página do produto e tentar entender qual tipo de case. Na verdade, a primeira coisa, quando você achou a empresa que tem aquele tipo de produto, é ver se ela também tem soluções, as empresas, cases dela, são parecidos com o teu negócio, com o teu ramo. Porque se for muito diferente, não vai adiantar, você tem que tentar, eu estou no mercado financeiro, olha ali para ver se aquela empresa forneceu, tem cases de sucesso para mercado financeiro, para mercado de telecomunicações. Importante olhar isso, se você vai simplesmente, tem um monte de clientes, beleza, mas nenhum é do ramo da minha empresa, complicou. Melhor ainda é se você conseguir ter contato, muitas vezes, se você entrar um pouquinho mais a fundo, muitas vezes, a sua empresa ou um concorrente, às vezes não nacional, internacional, ou então até nacional mesmo, talvez tenha ali boa vontade de conversar com você, trocar uma figurinha sobre aquele produto. E aí, o mais importante é você perguntar as dores, né? Que tipo de problemas teve? Qual que foi a experiência para implantar aquela ferramenta? Eu já vi várias ferramentas que o fornecedor fala, não, simplesmente é clique 11 aqui para colocar o produto. Eu tenho aqui um API Gateway e em um mês, menos de um mês, uma semana já está pronto. E na hora que você vai colocar ali na tua companhia, no teu banco, na tua empresa, vão ali anos, vão anos não, né? Mas alguns meses aí de apanhando, até conseguir fazer a tecnologia funcionar. Então, é uma pegadinha que vale muito a pena você perguntar as dores de quem já tem implantado, dos cases que a própria companhia coloca ali que ela tem. Então, é bem importante perguntar isso, né? Avalia quem utilizou, por quanto tempo já está utilizando, né? Quais os problemas que foram solucionados por aquele produto efetivamente, né? Avaliar se não teve problemas novos, dificuldades novas, tá? Então, isso é fundamental, gente. Fundamental. Uma outra coisa que é importante, tá? É você limitar a quantidade do que você seleciona para o teu case. Não vai colocar 50 concorrentes ali. O meu número, tá? O número que eu costumo trabalhar é entre 5 e 10. No máximo 10. Eu gosto de colocar, na verdade, ali 7, 8, porque eu desclassifico algumas, tá? De cara, eu desclassifico algumas. Como que eu desclassifico? Eu olho para os meus R.A.s e olho assim, ah, pô, tem algum R.A. aqui que precisa ser atendido, ou, sei lá, tem limitação de custo muito forte. Então, sei lá, às vezes o cara que é muito caro, né? Tem um custo, enfim, de infraestrutura, de instalação, de implantação, de treinamento, é tudo muito alto. Eu não gosto de eliminar por preço, tá? Mas, se eu não tenho verba para aquilo, né? Eu tenho uma verba limitada. Então, R$ 2.000,00 mês para colocar uma ferramenta de log. A ferramenta custa 4. Adianta você entrar no detalhe dela? Não adianta, né? Se você tem uma limitação financeira, aí você pode usar esse critério. Caso contrário, é melhor entender um pouquinho mais, tá? Agora, se você tem qualquer outro tipo de R.A. que te limita, que fala, não, não, ó, tem que ser compliance com a LGPD. E a ferramenta não é compliance com a LGPD. Tira fora, né? Adianta olhar para ela, continuar olhando? Não, você já tem uma justificativa do porquê que você excluiu aquela ferramenta. E isso é importante você catalogar, tá? Excluir tal ferramenta porque ela não é compliance com, sei lá, PCI compliance, né? Vou trabalhar com uma cloud, eu vou escolher uma cloud. Qual cloud que eu vou colocar? Ah, eu vou para a DigitalOcean, por exemplo, né? Estou escolhendo a DigitalOcean. Ah, não tem data center no Brasil. Tem algum requisito que faz com que eu precise ter data center no Brasil? Tem. Ah, então ferrou, já tem que excluir fora, né? Tem que colocar só clouds que tem o data center no Brasil. É uma premissa da tua POC, tá? Então é legal você listar as 10, né? Vamos supor que a DigitalOcean ali é uma delas, né? Tem Amazon, tem Google Cloud, tem... Mas a, pô, a DigitalOcean tem um ótimo preço, mas não tem data center no Brasil. E eu tenho um requisito que precisa ter data center no Brasil, né? Tem que ser PCI compliance, por exemplo. Então já ferrou, tá? Não poderia ser DigitalOcean. Outro ponto que é importante é maturidade. Maturidade é algo que é fundamental, tá? Porque quando você coloca um componente arquitetural, ele pode durar nada, né? Pode ser que ele é fundamental, ele é vital pra tua empresa. E ele pode simplesmente, sei lá, ser descontinuado no próximo mês, né? Ou então ser um projeto que tá muito no comecinho, um projeto open source que tá ali no comecinho e as pessoas não tem planos de continuar com o produto. Caraca, cara, é assim... A comunidade se dissolve. Então é importante você pegar um produto que tenha uma certa maturidade, né? Se é um produto LTS, né? Um produto open source, buscar um produto que... Um licenciamento adequado, né? Tem que tomar cuidado também com licenciamento open source, que tem alguns que não deixam você fazer muitas coisas, né? A gente tem conteúdo também falando de licenciamento no canal. Vale a pena olhar pra isso e vale a pena principalmente pegar versões LTS, tá? Mas a maturidade é algo fundamental, tá? Olhar ali quanto tempo ele tem de mercado, né? Qual que é a comunidade que mantém ou então... A empresa que criou, né? Quanto tempo tem já aquela empresa existe? Quanto tempo o produto existe? Porque às vezes... Quem nunca foi ali na linha de... Ah, eu fui na Microsoft, eu fui no Silverlight. Eu fui. Eu investi, né? Quando a Microsoft lançou. Era novidade. Era uma aposta da Microsoft. Eu comprei a aposta na época também. Eu quase tirei certificação de Silverlight. Fui muito atrás, né? E, poxa, não foi pra frente, né? Eles descontinuaram em pouquíssimo tempo. Então, é a mesma coisa. Qualquer produto que é novo tem risco, tá? Isso é uma coisa que você tem que considerar na tua POC também. Olha, a gente vai... De repente, por causa de uma parceria que eu tenho com uma grande empresa, uma IBM, uma Microsoft, uma Oracle, vou investir nesse produto. Bacana! Mas, olha, é novo. Tem o risco de ser descontinuado, né? Um produto que já tem mais tempo, né? Maturidade maior. Assim, tem uma tendência a... Você ter mais sucesso. Porque vai ter mais gente usando. Vai ser mais difícil pra empresa descontinuar aquele produto. Então, é outro ponto que vale a pena antes de você fazer sua POC. Então, assim, eu falei de alguns pontos aqui das empresas, né? Que fornecem. É importante ver se ela é sólida, né? Se não é... Se é uma comunidade open source, é legal também, tá? Mas precisa ter um certo tempo, né? A empresa... A comunidade tem que ser madura também. Senão, é complicado. Pacote de JavaScript, tem um monte de gente aí pegando vários, 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 vários. Aí, depois começa a dar ruim, né? A comunidade descontinua. Começa a aparecer gap. Aí, você tem que ficar migrando o pacote de cada microserviço. Tem o pessoal apanhando com isso também. Então, essa dica é aplicável aí pra pacotes de JavaScript também. Tchau, 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 tchau.